Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para gravar com vocês mais este vídeo. Vale a pena comprar o iPhone 6, mesmo sabendo que ele é um aparelho de 2014. Não vou falar de detalhes e mais detalhes, mas vou pegar alguns pontos que eu considero ser importante e vou comentar sobre eles com vocês. Sobre eles. Ele é um aparelho que tem um corpo todo em alumínio, que eu considero um aparelho, sim, muito bonito. Aqui na frente, evidentemente, o sensor biométrico, que funciona muito bem. Ele tem um processador dual-core de 1,4 GHz cada núcleo, associado a 1 GB de memória RAM. Então, eu vou abrir alguns apps aqui para você ter noção de tempo que ele leva para abrir esses apps. Aqui está o Facebook. Facebook, vamos lá no Instagram. Só para você ter uma noção de tempo de abertura de apps. Twitter. Vamos lá. Abriu o Twitter. Vamos, o que mais? Temos o LX, né? Site de compra e venda, quem gosta. Abriu o LX. Vamos aqui no YouTube, que eu já vou falar um pouco da tela. Ele tem uma tela de 4,7 polegadas. É um display IPS LCD com uma resolução de, quer dizer, desculpa, 750 por 1.334. A densidade pixel é 326 ppi. Então, a qualidade seria isso aqui. Opa, foi. Seria esta qualidade das imagens. Deixa eu aproximar. Ó. Uma boa qualidade, sim. Se levar em consideração que é um aparelho de 2014, a qualidade, sim, é considerável boa. O áudio, ó, é um áudio mono, que tem um volume que eu acho muito bacana, muito satisfatório, pelo fato de ser mono. E uma qualidade também que eu considero muito boa. Quanto a jogos, deixa eu abrir um jogo aqui, ó. Vamos abrir o Subway Surf. Ele roda jogos, sim. Claro que jogos mais pesados, os últimos que estão saindo, ele pode até rodar, mas com uma certa ou com uma grande dificuldade. Quanto a bateria, ele tem uma bateria de 1810 mAh. O que eu consegui fazer de resultado com essa bateria? Em uso moderado, sem a economia estar ligada, só redes sociais, bem básico, eu consegui 5 horas de tela com este aparelho. Isso significa que você vai sair de manhã cedo, você vai ter que levar o carregador, senão você vai ficar sem bateria no meio do dia. Ele tem uma câmera traseira de 8 megapixels com uma abertura de f2.2. Grava vídeos na câmera traseira em Full HD, Full HD 1080p a 60 frames por segundo. Câmera frontal de 1,2 megapixels, grava vídeos em HD 720p a 30 frames. Eu tirei umas fotos com ele aqui em ambientes diferentes e eu quero mostrar para vocês, para vocês terem uma ideia das fotos com esse aparelho. Então, ó, essa foto aqui eu tirei em um ambiente com pouca luminosidade, com pouca luminosidade. Este vídeo eu gravei em um ambiente com pouca luminosidade. Tá vendo? Aí ele já tem dificuldade, você não consegue se ver praticamente nada, mesmo a olho nu, você não consegue ver muita coisa. Essa foto aqui eu tirei com a câmera traseira dele, ó. Essa foto aqui eu tirei com a câmera traseira dele. Mais fotos com a câmera traseira. Ó, esse vídeo eu gravei com a câmera traseira, com uma boa iluminação. Essa aqui seria as fotos da câmera frontal. Com bastante luminosidade, ainda faltou bastante detalhes na foto. Seria uma câmera aí quebra galho, a câmera frontal do iPhone 6. Eu estive pesquisando preços desse aparelho e assim, o que eu achei foi o de 32 GB por R$ 1.700,00 novo. No ano que nós estamos hoje, o iPhone 6 por R$ 1.700,00, eu considero que ainda não valeria a pena pegar esse aparelho novo. A não ser que você pegaria em uma promoção aí, em alguma coisa, ou um semi novo. Na minha opinião, ainda vale a pena comprar, mas teria que ter um preço mais bacana, com bastante pesquisa. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, nos segue nas redes sociais. E se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.